Ah, filha da mãe! Haha, não vou lá na água Maldito, velho E aí, galera da NCC Aqui é o Johnny, o Tio Kanga Trazendo pra vocês um vídeo de Sump Arrombed aqui, mano Cadê esse? É não É o ponto Não, tem um cara azul aqui, mano Ah, tem? Bora matar ele, bora Se você achar ele Ele tá... Ele deve tá voando, eu acho Vou ir pra bem longe daqui Olha, porque aqui tem dois Aqui tem dois Bora, bora, bora Vamos, calma aí Esperando, esperando Depois de muito tempo Trazer um vídeo pra eles É E o Johnny tá vindo voando Não tô mais Era pra você vim de moto Vem cá, Sabete Ai Você roubou minha moto, velho? Você roubou minha moto, velho? Não roubei Não roubei Ai, vai lá Tô sabendo dos seus, não roubei Não roubei Vamos escantar agora um pouquinho então? Vamos Vamos lá A minha voz A minha voz tá bem ela pra vocês Tá não, tá mesmo voando pra minha Ai, caralho, eu caí Ai Pra onde, Johnny? Pro bar Bebe, caí, canocha Vamo lá Deve falar bebe e cair e broxar, mas beleza Uau Meu caio, eu chego a cair da moto Depois dela Um dia a gente sobe Nós andamos na parede, você tá me seguindo ver? Aham Filho da puta Me segue aí Johnny Uuuu Ah, isso é foda, você vem com a moto, eu venho voando A pessoa já deve ver de cada um, né? Toda vez que... Simplesmente só Rock do voo Agora vai Vamos lá naquele prédio Vamo lá Vamo, vamo, vamo Não Eu consegui entrar no prédio, né? Vamo Quase, mano Ó Cê sabe das mães, né? Não Quando cê chegar perto da... da onde cê tem que ir Uma elevaçãozinha Pega aonde, meu filho? Pegando impulso? É, pegando impulso Quando cê chegar perto do negócio, cê empina só um pouquinho Ai, a moto foi, eu fiquei Uhuuu, vamo lá Vê se minha moto tá lá em cima, já que cê vai lá Eu consegui Ah, o velho, que cê que é Minha moto tá aí? Deixa eu ver Ah não, o carro aqui do lado, ou é a sua? Não, eu tô aqui, eu tô aqui Mas cê foi com a moto tudo? Uhum Ah, shit Que vergonha, cara O Johnny conseguiu ou não Eu sei que agora nós vamo voar Ou não Uhuuu Eu fiquei Interessante isso aí Ah, a moto tá como se estivesse pilotando a sua multidão Vamo Vamo empinar, vamo 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 subir na igreja? Vamo Vamo Ah não Droga Eu caí, e você? Também Aqui moleque, esse aqui é o carro Esse aqui é o carro do Le Mans E aí Não O carro da igreja Ou A Sempre a gente vai, né? Não A, pra igreja? UFF Vata, vata, vata Toi, toi, toi Eu baixei um Lamborghini Galliard Cara a quantidade de gente mano Sai do carro Ah, quase que eu morri mano Ah, minha vida ta muito baixa Pega ai tio Passou Aqui na GTA IV não, não da pra voar no helicóptero não Você vai ter que posar aqui Ah, filha da mãe Não vou lá na água Maldito velho Cara, você ta acionando, é assim ó Eu vou ensinar como é que você ta ouvindo Ai Agora eu vendo Nossa, lá é que é gênio Avião, barra Avião Deixa eu sair de perto Que merda Que merda Que merda Vai Olha Olha É que eu que tá arranhando Igual que eu fui na cama Oxi Tá nós também Aí você tem a minha porta É que vai abrir a porta Barra avião Ó Isso aqui e aí não dá não dá de baixo ó aprendi a descer hein o merda caralho quase caiu do outro lado não você não quase caiu você caiu já pode confiar pode perguntar pode tem um Pô! Vindo, subindo, subindo, subindo... Chega! Ai, 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 ai! E a bola ali vai gerar até por esse preço! Mata uma porra da moto! Isso não, Johnny! Para da puta! Maldito Johnny, velho! Morreu? Não! Sou o super-homem agora! Não! 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 Ele gira igual uma moto, né? Faz o encerramento aí! Bom, galera! Então, muito obrigado por assistir esse vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Então, até a próxima! Vai se fuder todo mundo! Não tem ninguém aqui ligando pra vocês, tá? Então, vai tomando o cu! Eu sei que ninguém assistiu até o final! Então, vai tomando a porra! Não! Su... Agora! Tchau! 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 Tchau!